Olá, internet! Hoje, no podcast do 5 Alguma Coisa, o ouriço mais famoso dos jogos e dos filmes... Sonic Feio! E aí, galera! É, é, ô! Qual é? Tá me interrompendo por quê? Eu que sou apresentador aqui, rapá! Mas eu só tava... Quieto, pô! Fracamente, produção. Fica chamando essa galera sem noção aqui no programa, porra, tá foda, hein? Ah, tá, ô, Sonic Feio, como é que você se sentiu sendo descartado do filme do Sonic? Ah, me dê... Ah, foi uma bosta! Eu achei que eu tinha tudo pra ser o Sonic Perfeito! Inclusive, eu já tinha gravado o filme inteiro! Eu cheguei a quebrar uma perna e as costelas por ter sido meu próprio dublê! Mas, mesmo eu dando meu sangue por esse filme, as pessoas fizeram campanhas na internet me ridicularizando! E acabou que eu fiquei de fora! E como que você lidou com essa situação? Foi difícil? Foi bem difícil, cara! Eu tentei arrumar um emprego, mas ninguém me contratava porque eu sou muito feio! Eu... até tentei vender o meu corpo! Peraí, é sério isso? Sim! Eu não tenho vergonha de falar isso, não! Eu tava passando necessidade e eu fiz o que eu precisava pra sobreviver! Mas ninguém queria eu porque eu sou muito feio! Até mesmo os Forrests! E teve uma vez que... Espera, espera! Desculpa! Mas eu preciso falar isso! Você é ainda mais feio ao vivo, meu amigo! Eu não consigo parar de olhar essa tua dentadura humana aí sem sentir um arrepio! Ei, não precisa ser tão grosso assim! Mas você conseguiu uma aparição no filme do Tic Teco, né? Contem um pouco pra gente como é que foi isso! Ah, foi legalzinho, sabe? Eu tinha um instante de autógrafos e a galera vinha tirar foto comigo e tal, mas a maioria ria da minha cara, sabe? É, dava pra ver nos olhos deles que eles estavam zoando comigo! Pô, cara, mas pelo menos tu tá fazendo algum dinheiro com isso, né? É, mas foi só isso mesmo! Eu acabei gastando todo o dinheiro que eu tinha na bebida! Eu virei alcoólatra! E isso acabou mesmo com a minha vida! Foi o fundo do poço! Ai, mas eu consegui me recuperar! Eu entrei nos Alcoólicos Anônimos e eu já tô um ano limpo! Você acredita que o Sonic Bonito tem um pinto maior que o seu? Pô, cara, eu não sei! Eu nunca vi o pinto dele, né? Mas que pergunta é essa? Ah, sei lá, eu pensei nisso agora! Pensou no pinto do Sonic? Às vezes eu penso! Ah! Mas olha só, hora de falar do nosso patrocinador, a cachaça na bunda! Já tomou na bunda? Toma na bunda que é gostoso demais! Ô, Sonic Feio, quer experimentar um pouco? Obrigado, mas eu não quero mede-re! Eu tô tentando me manter longe do álcool! Ah, relaxa! Tem aqui a cachaça zero álcool na bunda! Você toma ela e nem parece que tomou na bunda! Vai, vamos lá, experimente aí! Ah! Tá bom, só um pouquinho! Nossa! Isso é boa demais! Viu só? Cuidado pra não exagerar, tá? Ah, não tem problema, não! Zero álcool! Eu não preciso me controlar! Espera aí, ô Sonic Feio, eu tava zoando, você não tem essa de zero álcool, não! Essa cachaça é cachaça pura, meu querido! Ah, eu quero mais! E não mais dessa bebida! Ô, produção, alguém tira esse cachaceiro daqui! Ah! Quer ver algo bem feio? Eu vou mostrar a minha rola! Ah, meu Deus!